Olá, sejam bem-vindos a mais uma live ao vivo para você aqui na página da Mundo G com o Chihazuela e Júlio Vieira, olá humanos Bom gente, sejam muito bem-vindos está começando aqui ao vivo para todo o Brasil no nosso Facebook nós estamos hoje com camisetas da Parada do Orgulho LGBT de contagem essa é a terceira Parada do Orgulho LGBT Bom, a galera está entrando aí no Facebook já vou agradecendo vocês pela participação, pela audiência por vocês estarem com a gente na live aí muito bom ter a companhia de vocês e hoje vocês só vão ver cenas bacanas da melhor cobertura que é realizada nas Paradas Gays em Minas Gerais com o aluno G, né, Chihaz? Foi um sucesso, reuniu 50 mil pessoas aqui na Praça Iris de Nis aqui na João César parabéns, temos contagem super bem organizado o tratamento então foi excepcional parabéns aos artistas, parabéns aos DJs parabéns lá a população aqui foi demais, foi ótimo mesmo a Parada do Orgulho LGBT vocês vão ter daqui a pouco imagens, vão ver tudo direitinho com exclusividade bom, a galera está entrando na live aí já está mandando coraçãozinho, está mandando beijo e se você também está curtindo aí a live já coloca de onde é que você está falando aí para a gente poder mandar um oi, um abraço especial para você, tá ok? bom, vamos começar então o programa de hoje nós vamos para esse bloco que vai reunir aí algumas cenas fantásticas que aconteceu na Parada Gay de Contagem e daqui a pouquinho a gente volta com o Chihaz Goela de Vente e Júlio Vieira então não sai daí 13ª Parada do Orgulho LGBT de Contagem está falando aqui com o Leandro gente, muito gato, muito cheiroso trabalha aqui na Celos, tudo jóia? jóia olha, primeiramente, vamos explicar para o pessoal de casa qual é a importância da Celos então gente, a Celos, ela é o centro de luta pela livre orientação sexual de contagem então a importância dela é lutar pelos direitos da população LGBT que vem sendo violentada, vem sendo julgada e tendo os seus direitos negados então a importância desse movimento é para trazer para a contagem, para a população LGBT de contagem a implementação de políticas públicas para a nossa sociedade que vem sendo marginalizada todos os dias a 13ª Parada do Orgulho LGBT de Contagem desse ano, gente o tema foi pelo direito de ser e viver como o próprio tema já fala a gente tem o direito sim de viver a nossa orientação sexual ou a nossa identidade de gênero e viver isso ainda assim, somos julgados somos massacrados e violentados pela sociedade então por isso essa importância da Parada do Orgulho LGBT esse ano a gente teve o apoio da Prefeitura de Contagem desde a segurança o fechamento das ruas a saúde e também o apoio da Secretaria de Direitos Humanos 13ª Parada do Orgulho LGBT de Contagem a gente está super animado e agora eu vou falar um pouquinho com a idealizadora das minhas roupas estilista ela é drag, ela é bailarina ela é tudo, tudo bem Draglec? tudo ótimo olha, da onde vem as inspirações quando você faz tanto a minha roupa quanto a sua? então, eu procuro sempre em rede social sempre inovações para não ficar uma coisa muito repetitiva porque como o nosso meio tem muitos artistas muitos estilistas a gente acaba fazendo muito algo parecido então tem que o máximo pegar juntar um pedaço dali, um pouco daqui e montar os figurinos hoje é um dia muito especial a qual você já se apresentou lá no palco o que você achou de estar se apresentando aqui na 13ª Parada do Orgulho LGBT que está super bem organizada pela cena? então, está sendo muito importante para mim pelo fato de eu morar na cidade de Contagem e a primeira vez que eu estou fazendo um show na Parada de Contagem sim, está maravilhoso público maravilhoso é uma organização maravilhosa, gente e eu estou aqui com uma pessoa super especial já quero já parabenizar ela pelo projeto que teve lá no Giz Mais que foi um sucesso tudo bem, Bebel? tudo joia, gente muito obrigado o projeto foi maravilhoso adorei a presença de todos vocês vocês que contribuíram vocês que doaram vocês que doaram um pouquinho de você muito amor ao próximo só lembrando para o pessoal de casa que as doações continuam, tá? quem que puder doar, gente toddy, copo descartável, leite as doações são super bem aceitas, né Bebel? justo, gente olha doe um pouquinho de você doe copo descartável, 200ml leite, toddy é bem-vindo para o nosso projeto sem a doação de vocês o projeto não vai para frente muito bem o que você está achando da Parada do Orgulho Gay aqui de Contagem, Bebel? gente, olha adorei adorei a organização o Grupo Celos de Contagem parabéns, né? toda a equipe bem-organizado você, Evla e Lauren todo mundo carlinhos do Brasil gente, tá maravilhoso muito bem, olha vamos ver mais cenas aqui do show daqui a pouco então tem mais Parada do Orgulho LGBT aqui na Mundo G em Contagem gente, olha elas se apresentaram aqui na 13ª Parada do Orgulho LGBT de Contagem Natália Pessoa tudo jóia? tudo bem e Paloma como é que tá? tudo bem, tudo bem deixa eu fazer uma pergunta para vocês, meninas a gente tem que ser condenado por amar uma pessoa do mesmo sexo? o que vocês acham? jamais eu acho que a gente veio do mesmo lugar e todo mundo vai para o mesmo lugar então todo mundo é igual eu acho isso na verdade eu acho ridículo eu não sei qual palavra que usar nesse momento não mas não existe ter diferença Paloma? eu acho que o que importa é amar acima de tudo assim seja homem, mulher, trans quem for o importante é amar e respeitar, né? a gente tem tantos casos aí de homofobia né? de lesbofobia assim é um simples fato de uma pessoa amar a outra assim ela não tá fazendo nada de errado ela só tá amando acho que o importante é poder amar simplesmente não podemos ser condenados quando o assunto é amor Natália Pessoa cantou hoje pra gente aqui na Parada do Orgulho de Contagem como é que foi se apresentar pra essa galerinha daqui? eu amei voltar a Contagem eu tava falando no palco eu sou de Mariana mas eu morei aqui em Contagem mais ou menos uns oito anos então eu adoro Contagem né? o tempo que eu fiquei aqui eu adoro as pessoas de Contagem é um carinho muito legal de todo mundo aqui e eu amei ter sido convidada pra participar desse evento e eu falei também que a Parada deveria acontecer várias vezes no ano porque a gente luta todo dia por direito por igualdade então não é uma vez só acho que tinha que ter incentivo o ano inteiro você concorda Paloma? com certeza as palavras dela são as minhas olha eu vou embora mas antes eu quero que a Natália canta um pedacinho pra mim de alguma música pode ser? e daqui a pouco tem mais shows aí pra vocês não saiam daí porque a 13ª Parada do Orgulho é LGBT de Contagem tá demais canta pra mim gostosa vou cantar aquela famosa canta seu amor me pegou cê bateu tão forte com o seu amor nocauteou e tonteou veio a dona foi a lona foi que eu veio a dona foi a lona foi que eu olha só que eu encontro Marília tudo jóia? na luta muito bem Marília olha eu quero saber o seguinte por que que a política ela é importante em eventos LGBTs? através da política a gente pode melhorar a vida das pessoas através da política nós podemos combater a discriminação através da política nós podemos ter políticas públicas para a comunidade LGBT através da política nós podemos ter mais justiça então a política ela é sim importante em eventos como esse você tem algum projeto Marília tem algum projeto pro público LGBT? sim na Assembleia Legislativa eu apresentei o projeto de criação do Conselho Estadual LGBT o projeto da razão social para as travestis então vários projetos que incluem a comunidade também nas políticas públicas de Minas Gerais eles estão fazendo o maior sucesso tanto na TV como na cidade eu vou falar agora um pouquinho com o grupo Angel Hills tudo jóia? tudo bem? olha eu conheço alguns Chacajá, Marcelo, Fernando como é que foi a formação de vocês desse grupo? então foi dia 23 de março desse ano aí eu estava dando uma loja de trabalho já sou professor de estileto aí eu estava pensando já em criar uma companhia só faltava um empurrão meu amigo Fernando me incentivou para montar vou montar vou montar aí eu decidi aí fui convidando amigos meus que já dançavam comigo alguns que eu tive o privilégio de conhecer agora falei assim ah vou montar ah vamos vamos aí teve tipo assim graças a Deus deu tudo certo e teve essa repercussão assim que eu estou mega feliz ora foram 27 mil visualizações não é? e como é que é para vocês se apresentarem lá na USBT? quem fala? fala mais o Fernando não quer falar tá tímido então vai Gabriel foi uma experiência eu já havia apresentado já algumas vezes mas não como o meu como o nosso que a gente pega o grupo como o nosso então foi uma experiência acho que foi um dos melhores dias da minha vida poder mostrar o meu trabalho a ousadia de salto alto em plena TV nacional né? com sucesso nossa e graças a Deus teve tanta repercussão pelo lado bom entendeu? então a gente tem que agradecer a Deus que a gente está trabalhando muito com isso para tentar melhorar cada vez mais pra Alles não para com curato da Natara não para não para com mais bala e dispara explosão da Clark Boom 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 Bum Boom 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 Eu tô querendo saber de vocês, o que que significa esse chifrinho aí de unicórnio? É amor, é igualdade, é saber respeitar o próximo, é saber amar todos do jeito que eles são. Eu queria contar um segredo pra vocês. Pode contar. Mas assim, é um segredo mesmo que eu nunca contei pra ninguém. Conta. Pode contar? Pode. Eu sou gay. Pode também, viagem demais. Bom, agora eu vou conversar um pouquinho agora com o Léo Moreira, que é secretário dos Direitos Humanos. Como é que os direitos humanos, ele age quando tem algum tipo de problema como homofobia ou algum outro tipo de preconceito, Léo? Aqui em Contagem, nós temos o centro de referência da pessoa LGBT. Lá tá à frente a Sabrina Vidigal, uma militante do movimento antes da questão institucional. Nesse local, nós temos um conselho muito atuante. As demandas chegam até lá e dali é tomada todas as previdências legais e jurídicas. Agora é aquele momento no meio do pelvão e a gente vai poder fazer agora uma entrevista bem divertida pra vocês aí de casa. Tô falando agora com a Lui. Tudo bem, Lui? Lui, tudo jóia? Tudo jóia, e aí com você? Tudo jóia. Lui é uma amigona, tá montando agora, vindo pro mundo agora dos palcos, vindo pra esse mundo da arte drag. Como é que é pra você estar participando da 13ª Parada do Orgulho LGBT aqui de Contagem? Então, é muito importante eu assistir esse ato político. Eu acho que tem todo mundo que vem pra rua mesmo, pra mostrar que a gente também pode, que a gente tem direitos. E é isso aí. Com o passar do tempo, você acha que a gente vai conseguir combater essa homofobia hipócrita? Com certeza, gente. Quanto mais a gente dá a caratapa mesmo, quanto mais mona montada, mona efeminada na rua, a gente vai conseguir mostrar pra todo mundo que a gente é gente também, que a gente tem direitos. Ô, Tamásia, o negócio é o seguinte. Tirou a foto comigo, eu pego pra fazer uma entrevista. Como é que você tá? Tô bem. Gente, olha esse visual da Tamásia, que legal, bem estilizada, bem bonita. Tamásia, hoje é um dia muito importante, a gente vai nas ruas pra dizer pra sociedade que ela não precisa nos engolir, mas ela tem que nos tolerar. O que você acha disso? Ótimo. Eu acho que tem que ter respeito com todos os gostos, com todas as particularidades de todo mundo. E esse evento é pra isso, pra gente conquistar o nosso respeito. Você acha que numa parada LGBT, Tamásia, a gente beija na boca? Claro. A gente ganha respeito? Ganha. A gente luta e reivindica pelos nossos direitos? Sim, com certeza. Décimo terceiro, a parada do orgulho LGBT de contagem. Eu tô aqui com a minha linda Evelyn Loren. Tudo jóia? Olá, Mure. Olá, Mundo G. Ó, primeiramente, já gostei do visual, tá? De parabéns, tá? Evelyn, hoje é um dia muito importante, a qual a parada do orgulho LGBT acontece aqui na cidade de contagem. O que a parada significa pra você, Evelyn? Nossa, significa muito, gente. Porque pra todos nós sair de casa, lutar pelos nossos direitos, vir às ruas e ser forte, vamos lá, né? Vamos lutar e conseguir tudo, hein? Pelos nossos direitos. Muito bem. Evelyn, o que o pessoal pode esperar do show hoje? Ai, gente, muito bom, hein? A nossa rainha maior gay do mundo, na minha opinião, né? Muito bem, boa parada pra você. Eu falei com a Drag Color, uma das melhores aqui da cidade, Evelyn Loren. Beijo, Mundo G. O meu canal chama Mundo G e eu quero que você se apresente pra mim. Como é que você chama? Prazer, Isaac. 21 anos, Santa Tereza. É, nossa. Ô, Isaac, a gente queria saber, homem bombado pega afeminado? Não. Por que que não pega? Por que não? Você acha que existe um preconceito na nossa classe LGBT contra os afeminados? Acho que não. Os bombados contra os afeminados? É, acho que não. E por que você acha que você não pegaria um afeminado? Por que não? Eu sou hétero, eu tô aqui porque eu sou simpatizante, entendeu? Nossa, todo ano, desde 2012 eu venho, sempre acompanhei, acho que é legal demais. Tem preconceito em um. E você acha que numa parada LGBT pega a mulher? Pega. Já pegou a mulher hoje? Demais já, demais a conta. Então, obrigada pela entrevista. De nada. Que parada animada, olha, espero que vocês aí em casa tenham gostado. Gente, só pra lembrar, larga preconceito de lado, afinal de contas a vida é uma só e a gente tem que ser feliz. Foi muito gostoso, espero que vocês tenham gostado da entrevista de hoje com as artistas. Mostramos pra vocês shows e olha só, Celos, parabéns pela organização. Adoramos, a festa foi linda e a gente vai continuar o nosso programa lá no estúdio. Um super beijo e olha, fiquem ligadinhos aqui na Mundo, gente. Em ritmo de agitação, de muita dança, que a gente tá aqui saudando vocês aí do Rio de Janeiro, pessoal de São Paulo, pessoal de Florianópolis, Espírito Santo, Belo Horizonte, Contagem, Divinópolis e pessoal do Vista Alegre, aqui em Belo Horizonte, onde a Chias mora. Dia 19 tem também Wagner Paganini trazendo um elenco maravilhoso no Garage Lounge Bar em Belo Horizonte. Mais uma da Paganini, hein? Isso, com certeza a gente lá fazendo uma mega cobertura pra vocês, então garanta já o seu ingresso no Garage Lounge Bar dia 19. E dia 9 de setembro nós temos uma mega cobertura com um trio drag music no Brasil. Tem que ter, tem que ter. É isso aí, minha bolha. E Mulher Pepita, né? Mulher Pepita, e tem Pablo Vita A, e tem Mia B, e tem grupo de dança. Fica revelando tudo que vai ter no Heresia 2017, não, porque senão a galera não vai querer ir. Eu só posso que vocês compravam seus ingressos, porque vai ser sensacional. Parabéns mais uma vez ao nosso Thiago. Thiago Júnior e Gloss Mix. Parabéns, muitos sucessos aí. Eu tenho certeza que a Heresia vai dar o que falar a gente. E antes da gente ir embora, eu quero falar uma coisa pra vocês. Como a Pabllo Vita lançou esse clipe agora com a Anitta, a gente vai desvendar o porquê que essa cobra não apareceu. Por quê, gente? Que a cobra não apareceu? Fica ligadinho que a Pabllo Vita vai revelar pra gente aonde está essa cobra. A cobra, aonde enfiaram a cobra. E essa cobra vai dar o que falar nesse programa. Aguarde. Então, dia 9 de setembro tem Heresia no Hangar Music Baren Divinópolis. Garanta já o seu passaporte pra você curtir um mega evento, tá ok? Realização, Thiago Júnior Produções e Gloss Mix. A gente vai ficando por aqui agradecendo a sua participação, a sua audiência. Obrigado às páginas parceiras por sempre estarem com a gente aí nessas lives que a Mundo G vem fazendo. Agradecer a você pela audiência, pela participação, pela curtida. E daqui dessa live agora, sexta-feira maravilhosa, a gente vai pro Rodigipizza, que a gente não é? Ah, é por isso que eu sou morta, né? Olha, acerta o nosso site, tá? www.mundogtv.com.br Pra vocês assistirem seriados, pra vocês verem o que tá acontecendo, pra vocês verem as lives. Tá curtindo o Thunder Cats agora na página? Pois é, e olha, de vez em quando o Júnior Vieira entra lá, faz uns lives, pra poder falar pra vocês sobre as novidades que tá acontecendo aqui no canal, ok? E a gente vai ficando aqui ao som de Pablo Vittar. Um beijo, um pedaço de queijo e até a próxima live, se Deus quiser, aqui na página da Mundo G. Tchau!